Salve, Muitos Beleza! Sejam bem-vindos ao canal! Estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Como derrotar os criminosos de Doce Vingança 2? É de um canal que eu não conheço, eu vi que vocês flodaram para um caramba nos comentários esse canal aí. Eu vou até ler aqui pra não falar errado o nome do canal. O nome do canal... O nome do canal é L Souza Filmes, tá? Esse canal deve ser muito bom porque vocês realmente me pediram pra caramba. Vou assistir com vocês, tá? Até pra ver aqui qual é a solução que ele tem pra poder derrotar esses criminosos. Vou assistir esse filme aí, o tanto um... O primeiro, no caso, né? Desse filme aí, quanto esse segundo. Eu achei bem da hora, tá? Bora ver aqui naquele mesmo esquema, beleza? Com certeza! Então vai deixando o seu like, vem esperto pra ajudar o negão. Se inscreva no canal, ativa o sininho. Se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos! Ai, que delícia! Reiteza poderosa! A Black Shark tá aqui, ó. Pra vocês beijarem à vontade, assim, ó. Continuem aí, me dando visualizações. Você já sabe, no esquema do canal, vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora pro que interessa, direto pro Reite. É claro, depois da vinheta. Valeu! Atenção, esse vídeo contém spoilers. Assista por sua conta... Isso! Se você fosse abusado, sequestrado e levado pra outro país, nem ainda tivesse em posse dos sequestradores, o que você faria? E aí, galera, tudo certo? Eu sou o Luiz Souza e sejam bem-vindos ao Luiz Souza Filmes. E dessa vez, vem comigo, que eu vou te explicar como derrotar os criminosos em Doce Vingança 2. Fala aí, qual é? Mas a garota já se vinga de todos eles? Eu sei, mas eu tô aqui pra te mostrar um jeito mais fácil e menos arriscado pra ela conseguir essa vingança. Quer saber qual é? Então fica aqui comigo. Manda aí, manda aí. Quer assistir esse e outros filmes com qualidade e bom preço? Dá uma olhada no Hopin. Os caras têm um catálogo que é de deixar qualquer um de queixo no chão. São filmes, séries, animes, tem de tudo. E 99% dos filmes que eu cito aqui no canal, você encontra lá. Dublado, legendado, como você preferir. Nunca zoe e quer testar? Vai lá no Hopin que eles te dão 7 dias gratuitos pra testar. Testa lá. Você não vai se arrepender. Catálogo grande, serviço bom e preço camarada? Vai de Hopin. Ah, e se você gosta desse tipo de vídeo, não deixa de já deixar o link embaixo e se inscrever no canal. Você me apoia e não perde os próximos vídeos. Todo mundo sai ganhando. Quer me ajudar a escolher os próximos filmes que vão vir pro canal? Não deixa de me seguir no Instagram. Porque é lá que eu faço as enquetes e são vocês que decidem os filmes. Caraca, maneiro esse efeito aí. Legal. Bora lá, mano. Começa aí o Luiz Souza. Kate vive sozinha e longe da família. Trabalha num bar e sonha em ser modelo. E ela até já tem ali um álbum de fotos. Mas Kate veio da nossa. Portfólio. E na cidade essas fotos são consideradas meio bregas, comportadas demais. Ela precisa de fotos mais descoladas. Ela liga pra um fotógrafo pra marcar ali um ensaio gratuito. E no dia seguinte já tá no estúdio. Já de cara o fotógrafo se mostra ali estranho, meio babaca. Onde eu posso me trocar? Pode ser aqui. Somos profissionais, não somos? Não sei. A Kate chega e ele já dispensa outro modelo no seco. Oi, Vá. Que foi? A minha próxima modelo chegou, então termina. O outro, o Cachinhos Dourados, desde o começo do filme já parece ser um parado. Por estarem fazendo as fotos gratuitamente pra ela, eles acham que tem o direito de pedir pra ela ficar pelada ali. Mas ela, bela, recatada aí do lar, recusa e vai embora. Você quer as fotos grátis, não quer? Mas não esse preço. Desculpe. No dia seguinte, ela tá no apartamento dela e vem bater na porta dela o Cachinhos Dourados, que trouxe ali as fotos pra ela de graça. Mas ela não pediu essas fotos. Ela recusa de primeira, mas mesmo assim eu tenho que dizer que foi uma atitude legal. Eu acharia super da hora. E parece um cara confiável. Mas ainda parece um tarado. E é, ele tá fissurado, né? Fico olhando as fotos dela o tempo todo. Parece eu quando abro o Instagram. A diferença é que eu não invado a casa de ninguém. Vocês já vão entender. Agora ela tá dormindo e descobrimos que o cara invadiu a casa dela. Provavelmente foi no momento em que ela foi botar o lixo. Ela deixou a porta aberta enquanto ela fazia isso. Eu sei que a solução óbvia aqui seria que ela fechasse a porta. Mas assim, ela bota o lixo fora no mesmo corredor em que ela mora. Então eu entendo perfeitamente ela não ter fechado a porta ali. Eu não consigo chamar isso nem sequer de burrice. Foi só azar dela do cara ter entrado na casa. Ela errou e ele aproveitou. Mas é um erro compreensível esse. É mesmo, é? E não, ele não é tão gente boa quanto eu pensava. Ela sai correndo e tenta fugir. Durante isso ela dá um grito. Ah, eu sei que... Depois ele pega ela e mobiliza. Eu acredito que o ideal aqui seria ela ter saído gritando enquanto ela corria. Porque ela mora no apartamento, galera. E essa atitude aumentaria muito. As chances de alguém de perto ouvir os gritos e realmente acionar as autoridades. Mas como eu disse, ela só deu um grito. E assim, pelo menos comigo é assim. Se eu ouço meu vizinho dar um grito, eu não faço nada. Agora se eu ouço dois, aí já é outros 500. Porque um grito pode muitas vezes ser de susto, de qualquer coisa. De gracinha. Eu mesmo aqui sempre... Faço assim e os caras ficam doidos. Ninguém nunca chamou a polícia pra checar. É, eu também tenho meu momento de gritar aqui na live, né? É, eu faço isso praticamente o dia todo. Ninguém veio se preocupando. Perguntando, Alexandre, tá tudo bem aí? Ah, não, esqueci você. O agente negócio não precisa se preocupar. Obrigado aí pela consideração. É mais ou menos assim que funciona. Eu acho que muita gente pensa igual eu. O vizinho dela ouve a bateção vindo lá do quarto dela. O Jack abre a porta e vê ela imobilizada no chão. E simplesmente me vai na direção dela como alguém que vai soltar ela ali. Mas sem se preocupar com quem imobilizou ela, né, cara? Que é o mais importante. Pra que se preocupar, né? É claro que o cavalo morreu. Esse cara, esse cara aí que morreu agora, me lembra muito dos caras que caem no meu time quando eu tô jogando logo. Sempre tem um intercapto igual esse cara. Zed tá FK? Show de bola, é assim que eu gosto. Se não for assim, não é meu time. Time do Luiz Souza sem jogador FK? A Riot Games fala, não, sem condições. Foi esfaqueado. E uma luz minha acabou de apagar. Espero que não fique ruim a imagem. Ele abusa dela e depois se arrepende. Eu não sei se ele se arrependeu de abusar ela ou de matar o cara. Mas aí ele chama o irmão dele, o fotógrafo. Que dá um esporro nele e agora tem o papel de limpar a barra pro irmão dele. Ele é meio... Ele tinha um pedaço na boca dela. Onde ela podia ter gritado, né? Mas não gritou. E ela não só podia, como devia ter gritado. Porque depois de ouvir o discurso que o fotógrafo deu ali, pra mim, ficou bem claro que ele tava falando de dar um sumiço definitivo nela. Ou seja, matar. Sabe o que isso significa? Ela devia saber que essa provavelmente era a última chance dela gritar. E de fato era. Eles drogaram ela e ela desmaiou. E quando ela acordou, meus amigos, aí ela já tinha chego na Bulgária. E tava no porão de uma casa. Então agora, não adianta mais gritar. Mas mesmo assim, aqui acaba sendo o lugar onde ela mais grita. Vai entender. Eles drogam ela de novo e deixam ela lá. Só que dessa vez ela foi bem espécie. Como truque básico, ela conseguiu burlar a droga. Ela forçou o vômito e expeliu a droga. O caixinhos dourado chegou pra meter um vestidinho nela, dar uma arrumada ali nela. Vocês já vão entender por quê. Só que por algum motivo, ele não reparou que tem vômito ali. Como se fosse possível não reparar num vômito, né? Assim, você pode até não ver. Mas sentir o cheiro. Você sente, não é possível, cara. Foi bem estranho isso aí. O roteiro simplesmente ignorou o vômito dela. Ela aproveitou da burrice dele. E quando ele soltou ela, ela sepou o balde nos cordas dele. Tufa! Ele ficou falando isso, entendeu? Ele ficou imitando ele. E de fato, ela consegue afirma o policial. Mas infelizmente, nem todo policial é de bem. Ela é resgatada e a superior desse policial que resgatou ela, convida ela pra ir pro consulado. Mas antes do consulado... Vamos dar uma passadinha na minha casa? Pegar umas roupas? Ficar bem bonita. Por quê? A pá é pro consulado, fica tranquila. A Kate topa, cara. Ela topa. E pior de tudo, eles foram pro mesmo lugar que ela acabou de fugir uma ou duas horas atrás. E ela não reconheceu o lugar. Olha, vamos passar um pano pra isso aqui. Apesar de ter sido estranho. Mas aí a policial fala pra ela descer pro porão, porque a roupa tá no porão. Eu deixo as roupas extras lá embaixo, no porão. E o que vocês acham que a Kate fez? Ela... 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 Peraí, deixa eu ver. Eu acho que ela foi... Ela foi no banheiro dar uma cagada. Ela desceu no porão, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Que merda. Eu errei. Meu irmão, se eu botasse uma roupa no porão, só se fosse, assim, uma roupa de oferenda pro capeta que eu vou botar no porão. Não tenho roupa no porão. Pra isso aí, não dá pra passar pano, cara. Não é possível. A mulher foi inteligente pra trolar os caras e fugir de lá, que era o mais difícil. É. Mas não teve cérebro pra perceber que ia dar ruim aqui? Foi boba, hein? Foi jovem. De novo, cara? O que que ela devia ter feito? Aí, aí, aí. Ela tá em posição de vítima. Ela podia muito bem ter falado quero ir direto pro consulado. Não quero passar na casa de ninguém. Ela tinha esse direito. Porque, né? Você acabou de conhecer a Loura. Você já vai, assim, pra casa dela? Ela podia ter se recusado a entrar na casa da Loura também. Tipo, pode você, eu vou te esperar aqui. O que faria com que a Loura tivesse que atacar ela lá fora? E aí, dá uma pegada, né? Porque aí eles correriam o risco de serem vistos. Mas não, ela simplesmente decidiu andar igual um passarinho pra gaiola. Ou ela podia também ter aceitado o convite pra ir pro hospital. Pra depois fugir do hospital e dar o jeito dela de alcançar o consulado. Infelizmente, ela fugir da Bulgária pros Estados Unidos sozinha é complicado. Porque é muito longe. Ela não tem um centavo a essa altura do filme. Ela não tem nem pra comer, galera. Ela não pode nem sequer se prostituir pra ganhar esse dinheiro. Porque os caras vão achar ela na rua. É uma situação bem delicada dela. Eles pegam ela e agora ela tá presa de novo. Olha só quem chegou. Mário Sérgio Cortella. Eu não estou aqui. Aquele gordo safado fica eletrocutando ela ali, coitado. Ele abusa dela em seguida. E depois que o porco termina, ainda desce o fotógrafo e deu uma surra nela. E olha, são cenas bem pesadas, cara. Eu não quero nem me estender nessa parte. Eu também. Eles botam ela numa caixa e enterram ela viva. Olha o nível da maldade. A Kate, depois que escapou pela primeira vez, cometeu muitos erros, cara. E a situação dela aqui tá realmente bem complicada. Mas pra sorte dela, Deus resolveu dar uma terceira chance pra ela. Porque a segunda ela teve e não soube aproveitar bem, né? A caixa enterrada tava pesada o suficiente pra forçar o solo e cair no esgoto. Olha que sorte, cara. Ô, mano, cara, eu não lembro o lado dessa palavra. Essa parte não lembrou a Kate. Um lugar bem sinistro. Mas é o que tem pra hoje. Kate, naquele esgoto, passa por poucas e péssimas, meus amigos. Ela comeu o pão que diabo amassou. E o passarinho que ela encontrou lá também. E tostou ele com o isqueiro que ela encontrou. Ainda bem, né? Porque comia aquilo crudo. Deus me livre. Nossa, que vontade que me deu de comer um frango agora, cara. Não sei vocês. Kate aqui passou a viver no subsolo. Ela achou um caminho escondido pra uma igreja. E, eventualmente, ela roubava comida. Até ela conheceu o padre de lá. Um padre de atuação duvidosa, viu? Mas ele ajuda bastante ela com suprimentos, pelo menos. A Kate, depois disso, chegou a ir no consulado. Mas ela desistiu de fugir. Agora ela quer vingança. O que eu até entendo. Mas faz ela correr muito risco pra cumprir isso. Mas tem um jeito de se vingar deles sem correr risco. Já vou te explicar. Vamos ver primeiro o que ela fez aqui e já já eu te conto. Ela aparece na rua e chama a atenção do Caixinhos Dourados. Que segue ela pra uma armadilha. Aí você me pergunta, ela fez bem? E eu digo que não. Porque se ele não fosse cado desse jeito, sabe o que ele teria feito? Ele teria ido pra casa. E dito pra todo mundo, galera, a Kate tá viva. Eles iriam tentar ali desenterrar a caixa. E todo mundo ali descobriria que, de fato, ela não tá lá. E agora, meus amigas, eles estariam todos alertas. E você estaria de novo sendo caçada pela Bulgária. Com certeza, a Ana ia forjar alguma história. Ia botar a polícia atrás de você também. Então, eu digo e repito, pra mim, foi uma escudirrônea dela aparecer assim na rua. Isso aí deu certo por pura sorte. Ela pega ele e corta ele todo. Se eu não me engano, esse cara aí que é o Lorinho, ele não é só um gado simplesmente. Ele é tipo igual no primeiro filme. Porque no primeiro filme também tinha um cara que era meio tentando as ideias. E ele, esse Lorinho aí, se eu não me engano, ele também era meio zuretado das ideias. Ele não era só um gado simplesmente assim. Que, ó, caraca, eu vou fazer isso sempre. Ele era um gado e também era meio zoado das ideias. Sei lá, pelo que eu me lembro aqui. Umas merda de esgoto nas feridas dele. E deixa ele pra morrer apodrecendo lá. Ela droga o outro trouxa ali na balada. E ataca ele no banheiro. Que também foi muito arriscado. Não por causa dele. Mas por causa do tanto de gente que tá na balada. Galera, a balada tá lotada. Eu não sei que diabo de balada lotada é essa que não tem ninguém no banheiro. De novo, sorte. Se alguém entra no banheiro e vê aquelas cenas, a polícia vai ser acionada na hora. E ela vai rodar, só que como criminosa dessa vez. Então, de novo, não foi a melhor opção. Mas deu certo, né? A doce vingança é assim, galera. A personagem se lasca o filme todo. E quando falta ali 40 minutos e meia hora pra acabar o filme, o roteiro muda de lado e tudo dá certo pro personagem. Ela vai na igreja durante o culto e atrai ali o Cortella. Que cai pra montar o couro do na armadilha. Sim, igual o Caixinhos Dourados. Sendo que, dois dos filhos dele já sumiram do nada. O pessoal aqui nesse filme não é muito fã de QI, né? E claro que ele morreu da pior forma possível. Ele foi queimado por eletricidade, igual ele fez com ela. Só que mil vezes pior. Logo, ela também pega a Ana e o fotógrafo. Todo mundo carne na armadilha, que bonito, cara. A Ana, ela botou na caixa e o fotógrafo, ela amarrou. E tiveram um encontro familiar no esgoto, nada bonito. Ela prendeu a Ana na caixa e esmagou ali os bagos do fotógrafo até eles pular pra fora. Mas o bicho tá fora. Porque agora, do nada, ele tirou força do além pra agarrar ela. É engraçado isso, porque se eu tomei um chute, qualquer tapinha no ovo, eu fico umas seis horas sem conseguir mexer um braço. O policial chegou lá e executou ali o fotógrafo que atacou ela. Também pediu desculpas a ela. E logo encontrou a Ana dentro da caixa. Eu sinto muito. Então, ah, Luiz, a vingança contra a Ana falhou? Na verdade, não. Pode ter certeza que funcionou. Porque a Ana, meus amigos, a partir de agora, além de ir pra cadeia, vai ter que viver com a morte do seu filho na mente. Porque deu pra ver no filme que ela sofreu bastante com o sofrimento do filho. E também lembrando da queda de sua família. E isso, meus amigos, é uma bela vingança. Mas e aí? Como se vingar deles da forma mais eficaz e correndo menos risco? Diferente do filme passado, ela não podia simplesmente ir pra polícia e entregar eles. Porque ela não sabe se mais alguém ali na polícia é fechado com essa família. Vamos lá, ela vive nos esgotos. E foi dada como morta. Ela podia ter se aproveitado disso pra ter ido na casa deles às três, quatro horas da manhã. Que é um horário ali que a probabilidade de todo mundo estar dormindo é bem alta. Três horas da manhã só tem o capeta acordado, até onde eu sei. Ela podia ter espalhado álcool e botado fogo. Como conseguir álcool se ela não tem dinheiro? Na igreja, com certeza ela conseguiria. Assim como ela conseguia comida, mantimentos, roupa. É provável que com isso, talvez ela não matasse todo mundo de primeira. Mas depois, meus amigos, era só pegar o resto. Porque se a casa deles queimasse sem eles terem visto ela, eles iam ter ficado sem entender nada, galera. Pra eles, ela ainda estaria morta. Só que agora, boa parte da família já estaria morta por causa do incêndio. Então, o perigo pra ela diminuiria consideravelmente pra se vingar. E ela ainda seria homicógnita. O que é uma grande vantagem nesse cenário. Mas agora eu quero saber de você. Você pensou em alguma outra solução que pode ser usada nesse filme pra se derrotar esses abusadores? Então me diz aqui embaixo nos comentários. Gostou do vídeo? Não deixa de clicar no joinha e se inscreve no canal. Dessa forma, você me apoia e não perde os próximos vídeos. Quer participar das enquetes do canal e me ajudar a decidir quais os próximos filmes a virem? Não esquece de me seguir no Instagram. Obrigado pelo seu tempo. Eu te desejo tudo de melhor. E até o próximo vídeo. Até o próximo. Gostei do canal. Quero mandar um salve e um abraço para todos esses mitos que estão aparecendo no canal. Eles estão no clube de membros e estão me ajudando mais diretamente. Seja você também um membro desse canal e tenha acesso a vídeos antecipados e muito mais. Tamo junto os mitos. Um forte abraço e um salve do Agente Negão. Valeu. Bom gente, tá aí o canal aí do L Souza Filmes. Muito bom o canal dele. É engraçado que o jeito dele, a forma dele colocar os memes aparecendo, me lembrou também um pouco o rapaz lá do Não Adivinho. Acho que é Wagner o nome dele. Me lembrou um pouco assim o jeito, sei lá, de se expressar, de falar, de mostrar os memes também em umas horas oportunas. Foi bem legal. Muito maneiro aqui a análise dele. Bem interessante também essa solução que ele deu aí. Cara, sei lá, mano. Assim, pode ser que dê certo realmente, mas vamos supor que ela fosse na casa deles lá realmente no horário das três e pouca da madrugada. E aí, no caso, não estivesse todos lá. Teve aquela parte que ele mostrou que tinha aquela boate lá, que um deles estava na boate lá. Enfim, eu não sei como é que funciona quando foi em boate. Mas até onde eu entendo, eu acho que funciona até tarde da noite, até madrugadão mesmo, tá ligado? Então, de repente, vai que ela está entrando na casa, enquanto ela está atacando álcool, o outro que estava na balada está chegando. E aí, pega ela fazendo isso. Dá tempo de tirar todo mundo da casa, tipo, golpear ela, sei lá, chegando assim de surpresa, não sei. Se bem que ele não ia chegar assim necessariamente surpresa. Ele ia abrir a porta fazendo um barulho, acho que ela ia se ligar. Mas eu acho que também teria o seu certo risco, porque não teria como saber se tinha alguém prestes a chegar. Vai que um deles estava chegando nessa balada aí, por assim dizer. Enfim, embora seja realmente uma solução bem melhor do que as que ela tomou. Isso mesmo, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos, eu espero que vocês tenham curtido o meu vídeo. Ah, antes de eu partir daqui. Bom, né, como eu gostei do canal do cara, vou deixar o meu like aqui. E também vou me inscrever no canal dele, tá? Se vocês quiserem mais vídeos dele, já sabem o que fazer. É só deixar nos comentários e é isso aí. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos, só aguardem mais vídeos do Nengão. Até a próxima e valeu!